Olá, querido e querida aluna da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís, estou aqui para dar aula para vocês nesse dia de hoje e eu espero que vocês estejam bem. Nossa aula hoje é aula de ciências e eu espero que você já esteja aí com o seu material preparadinho para nós começarmos a nossa aula, ok? Então, vamos começar a nossa aula hoje com uma mensagem, como eu sempre trago para vocês. E a mensagem diz o seguinte, nunca existiu uma pessoa como você antes. E não existe ninguém neste mundo como você agora e nem nunca existirá. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é uma obra de arte impossível de repetir, incomparável e absolutamente única. Essa mensagem é de uma, de Oxo, uma monja. Mas vamos refletir na mensagem, né? No que diz essa mensagem, essa frase. De que nunca existiu ninguém como você antes, nem atualmente existe e nem no futuro existirá. Você é uma pessoa única, uma obra de arte que nunca vai poder repetir. Tem aquelas fábricas que fazem os produtos e aí sai tudo igualzinho com você e comigo, é diferente. Cada um, Deus fez cada um de um jeito. E mesmo que existam pessoas gêmeas, a faça é igual, mas a personalidade vai ser diferente. Sempre vai ter alguma diferença entre as pessoas. E isso aqui é bonito de ver na vida e que a gente deve valorizar essa diferença, a individualidade de cada pessoa. Então que você veja aí a beleza de ser quem você é e valorize a pessoa que você tem sido e busque ser cada vez melhor. Tá certo? Então, partindo dessa mensagem, vamos para as nossas perguntas iniciais da aula. Você já parou para pensar em todas as informações que estão armazenadas no seu DNA? Lá dentro das suas células tem informações armazenadas, guardadas, que indicam várias coisas sobre você. Você já pensou sobre isso? Já ficou sabendo sobre isso? Já parou para pensar por que você é desse jeito? De onde é que vem? Por que você se comporta assim? Por que você tem essas características físicas? Você entende que o seu corpo é uma construção biológica, social e histórica? Não adianta dizer que as suas características vêm somente do biológico. Você também tem uma construção social, porque você é influenciado pelo meio em que você vive. E também tem uma construção histórica. Sim, porque a história é a essência que estudam os homens no tempo. Você vive em um tempo. E ao longo do tempo vai sendo construído. E tudo isso se reflete no seu corpo. Então, hoje nós vamos conversar sobre como o nosso corpo faz parte de uma construção que começou há muitos anos atrás, desde os nossos antepassados. E é construído à medida em que vivemos nossa história na sociedade. Então, mas pró, como é que é isso? Isso é aula de ciências ou aula de história? É aula de ciências. Mas é preciso construir essa noção, esse conceito de que o nosso corpo é uma construção também histórica, biológica e social. Tudo está relacionado. Uma coisa está ligada à outra. Primeiro, vamos lembrar que o corpo é um espaço individual. A gente sabe, né? Nós já temos essa noção. Nascemos com essa noção de que o nosso corpo é um espaço individual. Já ouviu essa frase? Nosso corpo é a nossa casa? Muita gente fala isso por aí, que nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é a nossa casa. E, enfim, realmente, o nosso corpo é a nossa casa. É o espaço que nós ocupamos. E o corpo é um espaço individual. E eu não posso, quer dizer, outra pessoa não pode invadir esse espaço. Não deve invadir esse espaço. Sem que eu permita. Sem que o dono desse espaço permita. Se ele é individual, ele pertence a uma pessoa. É daí que vem o sentido e o conceito de agressão. Quando você invade o espaço do outro. O conceito de falta de educação. Que invadir o espaço do outro é uma falta de educação. Porque o nosso corpo é um espaço individual. Cada um ocupa o seu espaço individual. Que não deve ser invadido por outro sem permissão. É um espaço ocupado pelo corpo. Ao redor dele. E o que pode ser alcançado pelos seus membros. Você já teve aquela... Alguém que gosta de conversar encostando em você? Toda hora. E por que é que isso incomoda? Porque aquela pessoa está invadindo o seu espaço. O espaço do seu corpo. O seu espaço individual. Olha só. Como a gente já tem essa noção. Quando você se sente incomodado por alguém estar... Invadindo o seu espaço. Sem permissão. Você não tem a noção do conceito de espaço individual. Da corporeidade. Mas você sabe que aquilo não está certo. Será que é certo alguém chegar e te abraçar sem pedir permissão? Te abraçar à força? Te beijar à força? Não, né? Está invadindo o seu espaço individual. Então, é disso que se trata esse conceito. De que esse espaço ocupado pelo nosso corpo é um espaço individual. É por isso que existe a necessidade de pedir licença. Respeitar a vez do outro. Esperar uma pessoa terminar de fazer algo. Para depois eu poder ir ali naquele local. Entende? Esperar a sua vez. E são atitudes que nós devemos aprender desde a infância. Porque se há algo tão nosso, esse é um espaço individual, já nasce conosco. Por isso que são atitudes que nós devemos aprender desde a primeira infância. E aí, ao longo da vida, nós vamos aperfeiçoando essas atitudes. Porque se elas não forem tomadas, elas vão acabar desrespeitando aquilo que é necessário para uma boa convivência. Ultimamente, nesses tempos da pandemia, isso vem sendo reforçado. E aí vem a questão do distanciamento social. E esse espaço individual, ao invés de ser somente o espaço do meu corpo, tem que ter um espaço maior. Para quê? Para que não haja a contaminação pelo vírus. Aí existe um distanciamento entre as pessoas, de um metro. Em alguns momentos já foi até de dois metros. E aí, naquele momento, só pode existir, naquele espaço, melhor dizendo, só pode existir uma pessoa dentro daquele um metro quadrado. E aquele espaço individual aumentou. Aí é que foi se reforçando mais essa questão do espaço individual. De uma pessoa ocupar um espaço sozinha. O nosso corpo também, ele é história. Sim, o nosso corpo conta a nossa história. Não só a nossa, mas também dos nossos antepassados. Quais marcas você carrega no seu corpo? Você as exibe ou você as esconde? Lembre-se que elas fazem parte da sua história. As suas cicatrizes mostram que você lutou, que você passou. Suas marcas mostram que você viveu. E o seu corpo carrega a história dos seus antepassados. Tudo isso que é passado de geração em geração, através do DNA, da herança genética, nós vamos ver logo mais à frente. O que é passado através da herança genética é também o contar de uma história. Já pensou alguém que tem, sei lá, um sinal na pele e que várias pessoas daquela família, várias gerações têm aquele mesmo sinal? Ou simplesmente a cor da pele, o cabelo, ou até outros aspectos do seu corpo podem servir para contar a história. Ou o fato de você ser negro, de você ser indígena, de você ser branco, ou mostrar na sua aparência a sua ascendência. Isso também é uma forma de contar a história. Sem falar das marcas que ficam no nosso corpo, da nossa vida, né? Das coisas que acontecem na nossa vida. Quem aí não tem alguma marca de algo que aconteceu na infância? Infâncias bem vividas deixam marcas. Não é? De várias coisas que acontecem. E aí você se lembra, e aí fala, ah, minha infância foi muito boa. Mas também coisas, algumas coisas ruins também acontecem e deixam marcas na nossa vida. E assim a história vai acontecendo e sendo construída. Por isso que o nosso corpo também é uma construção histórica. Que não é só uma história que começa na gente, mas que também vem de outros tempos dos nossos antepassados. E a herança genética é uma prova disso. Porque ela é um conjunto de informações que está gravada em nossas células. O seu cabelo, a cor dos olhos, a sua altura, a forma corporal, os seus gestos, o seu comportamento, estão escritos no seu código genético, desde a sua formação no ventre. Você sabia disso? Você sabia disso? Desde que você estava lá na barriga da sua mãe, em formação lá no útero, no seu DNA já estava escrito como você seria, quais seriam suas características físicas, se ia ter alguma doença ou não, se poderia ter alguma doença ou não, qual seria a sua altura, qual poderia ser a cor dos seus olhos, como seriam seus cabelos, a sua pele e várias outras coisas. Tudo isso está no seu DNA, tudo escrito lá no seu código genético. Ou seja, esse código genético indica como o nosso corpo vai se comportar frente às diversas situações da vida. É algo que já está lá escrito. E o DNA indica, mas ele não determina. Muita coisa pode ser mudada através das nossas escolhas. Principalmente se forem coisas ruins e nós já soubermos e fizermos escolhas diferentes. Ou algo que nós não sabemos e precisa ter várias escolhas. Por exemplo, também precisa de oportunidades. Por exemplo, alguém que tem uma predisposição genética a ter uma grande inteligência, mas nunca teve oportunidade de ir à escola. A pessoa vai poder desenvolver essa inteligência? Não vai. Está lá no DNA, está lá nas suas células, no seu cérebro funcionando muito bem. Mas se não teve oportunidade de desenvolver aquilo, então não é porque está no DNA que aquilo realmente vai acontecer. Precisa também dos fatores externos, às vezes de oportunidades, às vezes de escolhas na vida da pessoa, para que isso aconteça. Além das características físicas, também herdamos de nossos pais e familiares a inteligência e doenças. Os genes responsáveis pela inteligência estão contidos no cromossomo X, que vem da mulher. É por isso que os filhos herdam a inteligência das mães. As filhas recebem a inteligência de ambos. No entanto, no caso das meninas, apenas 40% da inteligência da genitora, ou seja, da mãe, é herdada. O restante é adquirido durante a vida. Você sabia disso? E aí, homens, vocês sabiam que a inteligência de vocês, vocês herdam da mãe? Olha, agradeça a sua mãe, viu, se você é inteligente hoje. Herança genética também vai muito além da cor dos olhos, do formato do nariz. Nós carregamos conosco a herança genética de nossos ancestrais. Nossos avós e pais são responsáveis por algumas doenças que podem ser transmitidas de geração em geração e nos acompanhar ao longo de toda a vida. São as chamadas doenças genéticas. Ou seja, as doenças genéticas são aquelas que são passadas já no DNA. Mas muitas delas são desenvolvidas de acordo com os hábitos e estilos de vida das pessoas. Como, por exemplo, diabetes, câncer, fibrose cística, hipertensão arterial e síndrome de Down. Essas são as cinco doenças genéticas que mais acontecem no Brasil. As cinco que são mais vistas no Brasil. Todas elas. Porém, o que acontece? Algumas delas, como por exemplo a síndrome de Down, a pessoa já nasce com ela. Mas outras são desenvolvidas durante a vida. Por exemplo, a hipertensão arterial. Se eu já sei que tem várias pessoas da minha família, sei lá, a avó, o pai, tem hipertensão. Eu já sei que isso é uma informação que está no meu DNA. De que eu posso ter hipertensão. Então, o que é que eu tenho de fazer? Tenho que tomar o devido cuidado com a alimentação para não desenvolver essa doença. Tenho que tomar o cuidado para que o ambiente, para que as influências do ambiente, nesse caso da alimentação, não influenciem a minha saúde a desenvolver essa doença. Então, vou, sabendo disso, talvez eu não precise fazer um teste de DNA, um teste genético que é caríssimo, para saber se eu tenho predisposição a alguma doença ou não. Mas, eu preciso, eu posso simplesmente observar. Se já tem toda uma geração que tem a mesma doença, e eu posso ter alguns cuidados para não desenvolver aquela doença, Então, eu preciso ter, posso tomar alguns cuidados para não desenvolver ela. A herança cultural já é algo diferente. É um conjunto de valores culturais transmitidos de geração para geração. E a cultura envolve o quê? Tudo aquilo que é característico de um povo. A sua língua, sua música, sua religião, suas danças, seus hábitos, suas crenças. Todos esses tipos de manifestações aqui, de um povo, envolvem a sua cultura. E quando isso é passado de geração em geração, também reflete no corpo. Como assim, Prô? Por exemplo, se eu moro numa cidade à beira-mar, que tem o costume, uma vila de pescadores. Como é que isso vai se refletir no corpo? As pessoas vão ter o costume de tomar mais sol, vão ter facilidade para nadar. E às vezes isso se reflete de uma forma que até as próprias... O próprio formato do corpo das pessoas vai mudando de acordo com aquela cultura. Se são pessoas que, por exemplo, vou continuar com o mesmo exemplo, vivem ali e aí nadam, se alimentam ali dos peixes, tem aquela alimentação diferenciada, não vai ter uma alimentação mais natural, vai ter menos chance de desenvolver doenças como hipertensão, como colesterol alto, enfim. Isso é a herança cultural se refletindo no corpo. Ou, por exemplo, outro exemplo, se é uma cultura que não tem hábitos de higiene, também existem culturas que os hábitos de higiene não são levados em consideração, que é que vai acarretar em doenças. Cultura é todo um modo de viver de um povo. Pode acarretar em doenças e assim por diante. E então, o nosso corpo também é resultado de uma construção social. Partindo disso e trazendo para a nossa realidade, quero trazer para vocês uma pesquisa que foi realizada pela empresa DO. O que quando fala de construção social, vamos trazer para os nossos dias atuais? Porque a nossa sociedade é altamente influenciada pela mídia. E essa influência faz com que nós tenhamos um pensamento sobre o nosso corpo que talvez não seja o pensamento correto, né? Muitas vezes pode ser um pensamento distorçível. Vamos ver. A pesquisa realizada pela empresa Dove, chamada A Real Verdade sobre Beleza, mostrou números preocupantes. Apenas 4% das mulheres em todo o mundo se consideram bonitas. Já pensou? De 100 mulheres pesquisadas aí ao redor do mundo. A cada 100 mulheres, 4 se consideravam bonitas. Mas 72% das garotas sentem uma imensa pressão para serem, ou seja, se sentiam pressionadas para serem bonitas. E além disso, mais da metade dessas mulheres admitiu que são elas mesmas quem mais as critica. Ou seja, isso é resultado da influência do que? Da sociedade. Da sociedade globalizada que construiu um ideal de beleza, que construiu um padrão de beleza, ao qual muitas vezes as pessoas ficam se cobrando. E o que é que isso causa no corpo? Um padrão global de beleza impossível de atingir. Que até mesmo as celebridades, que são referências da beleza, precisam ter suas fotos editadas. Olha aí os exemplos que foram retirados da revista Isto É. Então aqui, ao lado, a foto que foi para a revista. E aqui a foto original, mostrando quais foram os retoques que foram feitos. De Madonna, essa daqui é uma atriz, a segunda foto é uma atriz chamada Jéssica Alba. E aí mostra todos os retoques que foram feitos na foto dela. Para mostrar uma beleza perfeita, um padrão de perfeição. E que não mostra a beleza real dela. E por último, a Hebe Camargo. Que aqui na foto montada e editada, apesar de ter mais de 70 anos, já estava aqui na foto sem rugas. Quando na verdade, né, uma foto tirada do dia a dia mostra que ela era uma pessoa normal. Uma idosa normal. E esta obsessão em seguir o padrão de beleza imposto pela mídia, leva muitas pessoas a fazerem dietas radicais e que podem colocar sua saúde em risco. Você provavelmente conhece alguém, né, que já quis ficar sem comer para perder peso, que já fez dieta de, essas dietas malucas aí, tomando só suco, tomando só chá, tomando só sopa. Tem vários tipos de dietas aí que se ensinam as pessoas. Ao invés de procurar um nutricionista, procurar reeducar a sua alimentação, procurar fazer exames para saber qual é o motivo da obesidade. Ou, às vezes a pessoa nem está precisando realmente emagrecer. Ela quer ficar igual a alguém que ela viu na TV, que alguém que ela viu na internet ou nas redes sociais. Aí é que está o problema. Além disso, algumas pessoas podem chegar a desenvolver transtornos desmórficos alimentares, que também geram uma distorção na imagem corporal e também uma mudança severa no regime alimentar. Como, por exemplo, anorexia e bulimia, que são transtornos mais conhecidos. E o que acontece é isso mesmo. Uma pessoa já está aqui, uma gérima, mas quando ela se olha no espelho, ela se enxerga gorda. É um transtorno mental que gera essa distorção na imagem corporal. Tudo isso é resultado o quê? Da construção social do corpo, de como a pessoa se vê, vê o seu corpo. Tudo isso está refletido na autoestima da pessoa. Porque essa construção do modo como a pessoa se vê, de como a pessoa se gosta, do fato da pessoa se gostar ou não, se reflete na autoestima. Mas vamos ver aqui agora o que é autoestima. É a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma. O quanto gosta de sua própria pessoa. Você já parou para pensar nisso? O quanto que você gosta de você mesma? Não só do seu corpo, mas da sua personalidade, do seu modo de ser, das suas conquistas, do modo como você faz as coisas. O quanto você gosta da sua própria pessoa. É um sentimento calmo, de auto-respeito. Sentimento do próprio valor. Quando a sentimos interiormente, ficamos satisfeitos em sermos nós mesmos. Então, não preciso ficar procurando ser igual a outra pessoa, tendo o comportamento igual ao de fulano, igual ao de ciclano, procurando me espelhar em outros. É óbvio que a gente se espelha em outras pessoas, mas eu não preciso ter, ser igual a outro, porque eu estou satisfeita em ser eu mesma. Quando se tem uma boa autoestima, não se perde tempo e energia procurando impressionar os outros. Já se conhece o próprio valor. E é isso que eu quero trazer para você nessa aula de hoje. A partir de toda essa construção que nós fizemos, nós conhecemos as partes do corpo, as transformações que ele passa ao longo da vida. Não é isso? Para que você se reconheça, reconheça em qual fase da vida você está. E a partir disso você não se cobre de, por exemplo, ah, porque eu já estou com rugas. É normal, se você for idoso, você está com rugas. Ah, porque eu estou com espinhas. Se você for adolescente, um jovem, é comum você estar com espinhas. Nós falamos sobre alimentação saudável. E se você precisa melhorar a sua alimentação, você vai em busca daquilo pela saúde, não pelos padrões da beleza. É nisso que deve estar pautada a nossa autoestima, o nosso autocuidado. Em buscar o melhor para a nossa saúde. Não em estar agradando os outros. Porque quando a gente já tem a autoestima construída, não precisa estar procurando impressionar os outros, porque já se conhece o próprio valor. Eu espero que você tenha gostado da aula, que você tenha aprendido que o seu corpo é essa construção histórica, social e biológica, e que você precisa, você pode se orgulhar de tudo aquilo que você tem. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, que tenha aprendido e que ela possa te ajudar a refletir e a se sentir melhor com você mesmo. Um abraço para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.